Como participar corretamente da Santa Missa? Creio. O creio deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote e pelo povo. Também pode ser rezado em dois coros alternados. Como o fiel deve agir? Início da oração do creio, ficar de pé. Fazer inclinação quando for dito o nome de Jesus. Fazer o sinal da cruz na conclusão do credo. As palavras, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.